Valeu, valeu minha consagrada, valeu, valeu meu consagrado. É terça-feira em dia 9 de janeiro de 2024 e estamos aqui com o nosso esquenta do horóscopo do dia, nesse dia de São Julião, dia do astronauta. Alô senador Marcos Pontes, que aliás é de Bauru, né? Primeiro astronauta brasileiro e dia do fico, 1922. Se é para o bem geral da nação, não sei o que, diga ao povo que fico. Aniversariante famosa só tem a Kate Middleton, é isso? Membro da família real britânica, né? Princesa de Gales, 42 aninhos, mulher do príncipe William. Evelyn Moreira nasceu no Rio de Janeiro, 14 de março de 1989, às 13 horas. Seu signo solar é peixes, Evelyn, lua, gêmeos, ascendente, gêmeos também. Então você pode ser uma pisciana diferenciada, hein? É, mais extrovertida, mais curiosa, um pouco mais bipolar também, né? Porque você sabe que gêmeos tem aquela pegada. Agora quero o azul, não, agora o vermelho, não, agora é verde, amarelo. Tá sempre mudando, perfeito? Cleiton, Mendes, João, por que Capricórnio sofre muito na área sentimental, hein? Tudo pra mim é difícil. Quais são os signos que combinam comigo? O Cleiton, Capricórnio normalmente combina bem com touro, combina bem com virgem, que são signos da terra, né? Câncer é o seu oposto, distância de 180 graus, mas pode dar um match legal, câncer com Capricórnio, tá? Escorpião e peixes também são muito favoráveis para você de Caprica, beleza, Cleiton? Teodoro Ramos, quero uma simpatia para amolecer o coração do chefe e me dar aumento. Tá certo, Teodoro. Nos próximos dias, hein? Depois de peixes, vou passar uma simpatia aí para amolecer o coração desse chefe, tá? Melissa Magalhães, qual é o oposto complementar de escorpião e o que significa? É touro, minha querida. É um signo completamente diferente de escorpião. E pelo fato de ser diferente, não significa que não há combinação. Pode dar match, sim, entre escorpião e touro, né? Porque aquilo que escorpião precisa para se completar, encontra em touro. O que touro precisa para se completar, onde está? Em escorpião. Mas como são signos separados por 180 graus, sétima casa, algumas ou muitas divergências podem acontecer e aí vai depender da habilidade do amor e da compreensão de vocês, mais, perfeito? Miranda. Alô, aqui tá Miranda, né? Não sei se é Miranda com... Lombidu, boa noite, sou de câncer. Quais os signos que combinam comigo? Câncer. Câncer vai bem com touro, né? Câncer vai bem com escorpião, com peixe, signos da água, né? É câncer. Também combina bem com virgem. E com capricórnio, que é o seu oposto zodiacal. Valeu, Miranda ou Miranda. E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô, bebê. Alô, papai. Vem, que vem com João Bidu para conferir o horóscopo do seu signo, hein? Para esta terça-feira, dia nove de janeiro. A lua, lua minguante, entra em capricórnio às vinte e duas horas e trinta e quatro minutos. E o sol continua firme e forte em capricórnio. A minha querida amiga Arleide Paixão diz o seguinte. Sou de vinte e nove de onze, portanto ela é sagitariana. Já fui casada duas vezes, João. Não tenho sorte no amor. Só acho gente para se aproveitar de mim. Por que isso, meu amigo? Um grande abraço. Para você também, Arleide. Logo após o signo de peixes, eu respondo e passo uma simpatia para você ter um grande amor. Um amor verdadeiro que te respeite, beleza? E eu sempre desejo para você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Ares, você pode descobrir talentos que nem imaginava possuir e sentir mais vontade de fazer coisas diferentes. Estudos devem herder bastante pela manhã, mas mudanças podem testar sua paciência no período da tarde. O amor segue firme, hein? Cor vermelho. Palpites quarenta e cinco, vinte e cinco e dez. Trinta e sete e quarenta e seis. Gêmeos. Vamos depois de peixe e simpatia para você encontrar um grande amor. Quem está precisando, quem está querendo aí, se liga. Gêmeos, o dia terá de tudo um pouco e a dica é se ligar. Seja para aproveitar as oportunidades, seja para dar um olé nas icas, né? Sua habilidade para se relacionar estará no comando, mas convém dobrar a tolerância para não se desentender com ninguém. O amor está sus, hein? Cor azul claro. Palpite seis, sessenta e trinta e um. Câncer. Câncer. Vai começar a terça-feira com a energia dobrada no trabalho e podem acelerar uma porção de interesses, né? Já tarde, não convém inventar moda nem sair muito da rotina, beleza? O amor reserva emoções intensas. Cor é cinza. Palpites trinta e um, quarenta e um e cinquenta. Leão. Leão, logo após peixe, simpatia para você encontrar um grande amor. Tudo deve fluir do jeitinho que você espera, leão, e conquistas podem ser alcançadas. Porém, bagacinhas não estão descartadas, principalmente na parte financeira, hein? O amor também pode ter confusão e a dica é esclarecer logo qualquer picuinha. A cor é verde. Palpites quarenta e dois, cinquenta e três e número seis. Virgem. Virgem. Bora lá pegar firme em suas atividades porque o astral está favorável e sua produtividade, né? Vai surpreender, mas convém agilizar logo os interesses porque preocupações familiares podem acabar desviando o seu foco, virgem. No amor, a sintonia tem tudo para aumentar. A cor é lilás. Palpite cinco, quarenta e um e número treze. Alô, bebê. Alô, papai. Vamos em frente com o nosso horóscopo do dia. Libra. Libra pode receber boas notícias sobre troca, venda, compra ou alguma negociação que está em andamento, hein? Também vai ter ideias férteis e ótima sintonia com os contatos de trabalho. Agora, cuidado com tensões à tarde, valeu? No amor, vibes perfeitas, hein? A cor é cinza. Palpites quarenta e sete, cinquenta e seis e cinquenta e quatro. Escorpião. Escorpião, não vai faltar incentivo para você faturar ainda mais pela manhã. O período será dos mais indicados para você organizar as finanças, mas não abuse da sorte, hein? Nas relações pessoais e amorosas, vigie as subas e ações para não atrair tretinhas. Cor é branco. Palpites quarenta e sete, onze e trinta e oito. Sagitário. Alô, alô, Sagitário. A lua passa o tempo todo em sua companhia e deixa as suas habilidades sagitarianas finindo, né? Só convém dobrar o jogo de cintura com pessoas próximas. Mas vai sobrar determinação para ir atrás das ambições. O amor fica movimentado. A cor é laranja. Palpites quarenta e seis, dez e número onze. Repetindo, quarenta e seis, dez e número um. Capricórnio. Alô, Capricórnio. Daqui a pouquinho, depois de peixe, simpatia para você encontrar um grande amor na sua vida. Olha, Caprica, aproveita as primeiras horas da manhã para dar um gás no serviço, porque você vai mostrar do que é capaz. Procure agir com firmeza e evite fazer rodeios, hein? Para resolver problemas que afetam o seu sono e a sua paz. Já no amor, sua seducência vai ficar no modo turbo. A cor é roxo. Palpites dezoito, cinquenta e sete e quarenta e cinco. Aquário pode começar o dia com grandes planos, né? Mas vai precisar agir com um pouco mais de prudência, hein? Nada de se arriscar ou pode levar calote ao prejú. Ainda bem que o clima dá uma guinada à noite. O amor conta com mais cumplicidade. A cor é goiaba. Palpites doze, quarenta e seis e vinte e um. Peixes. Peixes vai acordar com a corda toda, hein? E não vai economizar disposição para ir atrás das suas metas. Porém, contratempos, desafios e bagacinhas podem marcar presença na parte da tarde. No amor, um clima de companheirismo e realização vai tomar conta. A cor é creme. Palpites trinta e dois, vinte e três e cinco. Então, respondendo para a lei de paixão, ela reclama, né, que já foi casada duas vezes e só acha gente para se aproveitar dela. É porque você se apaixona, né, a lei de... E dá o azar de se envolver com tranqueira, com homem lixo, né? Aí a coisa realmente fica ruim. Não significa que você tenha dedo podre, não, né? Nada disso. Vamos ser otimista, como o Sagitário sempre é, e achar que agora o próximo vai ser o grande amor da sua vida, valeu? E para te ajudar, olha esse ritual aqui, ó. No primeiro dia de lua nova, coloque dentro de uma caixa de fósforos vazia meia colher de chá de pó de guaraná e pétalas de jasmin. Feche a caixa com uma fita azul e guarde debaixo da sua cama até a primeira noite da lua cheia. Aí você enterra a caixa no seu jardim ou em um vaso da planta Comigo Ninguém Pode. Após sete dias, desenterre a caixa e jogue no lixo. Boa sorte pra você, valeu, minha querida amiga, a lei de paixão. Eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço forte, saúde e sorte.